Fala aí rapaziada, tudo bem? Aqui é o Cadu mais uma vez. Pessoal, hoje eu vim aqui gravar esse vídeo, mesmo numa correria, sem muito tempo, mas recebi um feedback de um amigo nosso, aí o Júlio, que tem um sistema solar pequeno. Vamos mostrar aí o sisteminha dele, o controlador de carga dele. Ele começou a sentir dificuldade com as baterias. As baterias dele, ele sentiu que estava ficando fraca e ele veio pegar umas dicas comigo, veio me apresentar o problema, explicar o que estava acontecendo para ver se eu consegui ajudar, certo? Então se você tem um sistema pequeno aí, está sentindo dificuldade com as baterias também, está achando que elas estão enfraquecendo, a gente já falou sobre bateria, sobre controlador de carga aí no canal, certo? Mas esse problema do Júlio, com certeza muita gente tem. As baterias vão enfraquecendo, com algumas medidas simples você pode contornar isso, tá certo? Então nesse vídeo aqui, o Júlio vai falar um pouquinho, vou deixar o áudio dele do WhatsApp para vocês escutarem, vai falar das baterias dele, como que ela estava, tá certo? Alguns pontos interessantes aí para você observar no seu sistema, tá bom? E de repente para ajudar as suas baterias aí a melhorar o desempenho, certo? No caso do Júlio, ele não sabia bem o que fazer, mas ele estava tendo dificuldade com o controlador de carga dele, assim como a grande maioria de nós não sabe exatamente como que a gente deve proceder com a carga da bateria, a configuração do controlador de carga, então se a gente não der atenção para a configuração do controle de carga e não observar como está indo a carga das nossas baterias no nosso sistema, a tendência, existe grande chance da bateria ir enfraquecendo aos poucos sem você perceber o motivo, tá bom? Então nós vamos ver o que estava acontecendo com o caso do Júlio, depois ele fez um ajuste ali e teve um desempenho melhor. Então dá uma conferidinha no vídeo para você ver se as dicas do Júlio, se as dicas desse vídeo vão servir para você também, para ajudar a melhorar um pouquinho aí o desempenho das suas baterias, tá certo? Todo mundo que usa bateria precisa aprender a acompanhar a carga e a configurar direitinho o controlador de carga se quiser que as baterias tenham um desempenho melhor, ok? Então vamos para o vídeo. Boa noite, Cadu. Pô, cara, espero que esteja tudo bem aí contigo aí, essa pandemia aí, esse coronavírus, esse negócio tá meio feioso. Deixa eu te perguntar um negócio, cara. É... Eu vou te mandar as fotos aí. Eu... Aqui no meu sistema solar eu tenho três baterias de 70 amperes em paralelo, somando um total aí de 210 amperes. Pô, cara, eu uso aqueles ventiladores que eu te falei, que gastam 1,1 amperes cada um. E... As minhas baterias, assim que elas estavam bem recentes, já deve ter uns três anos já ou mais, um pouquinho mais de três anos. Eu... Quando eu comecei a usar os ventiladores aqui, elas já estavam com... Beirando uns dois anos já, mais de dois anos. E o que que eu notava? O sol ia embora aqui, eu tava com 13 volts e um pouquinho. E... Quando amanhecia o dia, eu ia vir ver aqui, eu tava com 12.4, 12.5 volts. Pô, cara, agora dos dias pra cá, eu tenho percebido... A eficiência do ventilador tem caído um pouco, né? Notando ele de manhã cedo, rodando um pouquinho mais devagar. Aí fui ver aqui a... A voltagem das baterias a cinco dias amanhece. Pô, tá ficando com 11.8... 11.7 volts. O que que tu acha aí, cara? Será que minhas baterias já estão perdendo a eficiência dela? Pô, deu até uma dor no peito aqui agora. Tem que arrumar mais baterias. E... Elas são aquelas baterias Freedom. Eu não sei se tem como colocar o ácido nela, abrir. Depois tu me fala aí se você já mexeu com essas baterias. O que que tu acha aí que pode estar acontecendo? Vou te mandar as fotos aí das baterias e... Da voltagem agora. Eu vim medir aqui e tá com 13.0 volts. 13 volts, né? Aí amanhã cedo vai amanhecer com 11.8, 11.7. Essa faixa assim. O que que tu me diz aí que... De repente pode estar acontecendo? Fala aí, meu amigo. Boa noite, tudo belezinha? Rapaz, bateria de chumbo é fogo, né? É complicado mesmo. E também você tá com ela três anos aí. Ela vai caindo mesmo, né, cara? Só que tem o seguinte. Eu tenho sempre aquela desconfiança. Tem que ver o método de carga que você tá conseguindo aí, cara. Se você tá conseguindo carregar elas todo dia bem. Porque se não carrega legal, ela vai diminuindo, vai sulfatando, cara. Você consegue carregar essas baterias todo dia? Até quantos volts? Como é que você faz aí o processo? Se ela tivesse... Porque assim, ó. Você, pelo que eu sei, você não usa a bateria de forma abusiva. Você vai na manha, né? Com a carga, com a descarga. Seu ventilador consome pouco. Então, assim, eu acho que carga abusiva e descarga abusiva vai detonar um pouco mais a bateria. Mas o chumbo, ele vai mesmo desgastando, né, cara? Mas quando as cargas são incompletas, várias, vai sulfatando e aí vai acelerando bem o processo de sulfatação. Então, tem que ver se você tá conseguindo carregar legal. Pode ver, ó. Agora, por exemplo, essa época é bem propício pra acontecer isso. Por quê? Porque cai a produção do painel. Porque é inverno. E aí você já não carrega tão bem a bateria. Se você não ficar esperto, se você não entender o que tá acontecendo, ela vai ficar sempre, em vez de carregar 100%, vai ficar sempre... Quer dizer, 100% o pessoal geralmente já não carrega, né? O pessoal já vai carregar aí 90% a 95%, que já vai sulfatando. E se a gente, em vez de carregar 95%, começar a carregar 90% só, 85%, além de ela já, por si, por ter carregado menos, já vai durar menos e ainda vai sulfatando. Então, ela vai durar um pouco menos ainda. Então, tem que ver aí, cara. Se você faz carga de equalização nelas, como é que você faz com elas aí? Cadu, o meu controlador de carga, ele tá programado pra 13.8 volts. Ela praticamente todo dia chega a 13.8. Aí chega aqui e a carga é cortada, né? Eu já até tentei, cara, mexer nesse controlador aqui e subir essa voltagem aí pra 14.4 ou um pouco mais. Mas ele é complicado, cara. Ô bichinho complicado. Ele só tem duas teclas só. Uma tecla de voltar e uma tecla de menu. Só que eu já tentei aqui e não consegui. Parece que quando ele entra o menu dele, ele tá em chinês ou japonês, alguma coisa assim. Você não dá pra ter noção direito o que que tá acontecendo no cara. Então, é aquilo que eu tô falando. Ele carrega todo dia até 13.8. Aí chega ali em 13.8, para. Aí quando chega agora de noite, a voltagem da bateria é essa aí. 13 volts. 13.3. Aí se ligar o ventilador, aí ela cai e vem pra 12.6. Aí fica a noite toda. Quando chega no outro dia de manhã cedo, aí ela vem pra, tá vindo pra 11.8. Eu até calculei que poderia ser isso. De agora pelo inverno, o sol tá mais fraco e tal, não tá carregando por completo. Eu fui lá em cima na casa, os painéis estavam todos empoeirados, né. Aí passei um pano lá, limpei, lavei. Ficou limpinho de novo. Eu tava até achando aqui que de repente seria interessante de eu desconectar aqui o controlador de carga e colocar um disulfatador aqui, porque eu nunca fiz isso com elas. Elas só são carregadas aqui pelo sistema do painel. Nunca coloquei um disulfatador. De repente seria a hora, né, cara. Se ela começar a disulfatar, já tá na hora de ver se ela volta a eficiência dela de novo. Não sei. Fiquei meio perdido aqui. Por isso que eu te dei um alô aí. Bom dia, Cadu. Lembra que você tinha falado pra mim aumentar a tensão de carga da bateria? Ela tava parando em 13.7, 13.8. Aí eu botei pra 14.4. Aí melhorou um pouco. Aí depois eu consegui aumentar mais ainda o controlador de carga e coloquei pra 14.8. Agora elas ficam em 14.8. Aí quando chega de noite que começa a ligar algum... algum dos ventiladores, aí ela cai pra 12.7. Fica a noite toda e chega de manhã cedo com 12.2. Tava caindo pra menos de 11.8, 11.5. Agora elas estão ficando com 12 volts ainda. Só aumentei a carga só. Só a tensão máxima de carga, né. Agora para em 14.8. Aí pessoal, então tá aí. Como vocês puderam ver, o Júlio fez os ajustes ali no controlador de carga dele. Ele aprendeu a configurar esse controlador específico que ele tinha. Fez o ajuste na carga, na tensão de carga das baterias ali. Fez alguns testes e só com esse ajuste, conforme ele falou aí pra vocês, ele já conseguiu observar a diferença. Ele ficou contente, ficou satisfeito porque as baterias voltaram a ter um desempenho bem melhor. Coisa que elas estavam perdendo, né. Tavam, como vocês viram aí, ele tava já bem chateado achando que ia ter que já arrumar mais baterias, o substituir. E ele fez o ajuste correto pra configurar a carga da bateria e conseguiu um resultado melhor e ficou contente, tá certo? Então é importante pra todo mundo que usa a bateria, com sistema solar ou com qualquer sistema, saber direitinho carregar a bateria, saber o que tá acontecendo com a bateria, como carregar a bateria. Pra gente não ter prejuízo, tá certo? Pra gente não tá ali descartando uma bateria que ainda poderia trabalhar, sendo que a gente tá cometendo um erro ali na carga, tá certo? Se você gosta de bateria, se você quer mais dicas sobre as baterias, fica ligado aí no canal, se inscreve, dá uma olhadinha nos outros vídeos. A gente tem alguns vídeos sobre controlador de carga, sobre sistema solar, tá certo? E fica esperto aí nos próximos vídeos que a gente vai falar um pouquinho mais sobre pequenos sistemas, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!